Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar vocês a fazer esse lindo buquêzinho em tulipas de tecido que é super rápido, super simples de fazer. Se você ainda não teve tempo de comprar um presentinho pra sua mãe ou não teve dinheiro, então é essa oportunidade de você fazer com os materiais que você tem em casa e dar um lindo buquê pra ela nesse dia das mães, porque ela merece. Vem comigo aprender? Pessoal, então vamos lá aos materiais, tá? A gente vai precisar de uma cola quente, 6 tecidos ou mais, tá? De acordo com a quantidade que você quiser de tulipinhas. Essa medida desse tecido tem 13 por 8. A gente vai precisar de um tecido pra churrasco. Fita floral. Linha na cor do tecido. Agulha. Tesoura. Um fitilho pra amarrar ou alguma outra fita. Fita de cetim na argulha também que você desejar. Uma pérola pra enfeitar. Um papelzinho de seda ou outro papel. E um saquinho transparente, tá? Também pode ser do tamanho que você tiver. Então esses são os materiais que nós vamos usar. Gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é encapar esse palitinho de churrasco, tá? Essa fita floral, ela custa em média de 2 a 3 reais aqui na minha cidade. Então você vai, você coloca aqui na pontinha da fita e você começa a enrolar ela no teu palito. A primeira volta nela e ela vai começar a grudar. E você vai enrolando o palitinho conforme ela vai encapando. Super simples de fazer, ó. E é super rápido. Não tem desculpa pra mandar presente aí no dia das mães, hein? Pelo menos uma florzinha dessa que vai durar pra sempre. Então a hora que chegar aqui no finalzinho você corta. E você vai enrolando ela toda, ó. E ela é bem maneável, ela é bem facinho de usar. E vai ficar essa pontinha aqui, tá? Se você preferir, você pode cortá-la também e não usá-la. Agora a gente vai reservar esse palitinho e a gente vai fazer a nossa tulita. Então com o tecido aqui 13, 13 centímetros por 8, a gente vai dobrar. Lado direito com lado direito. E eu vou fazer hoje tudo na mão, gente. Eu peguei uma agulha aqui, ó. Colinha branca pra vocês visualizarem. Dá um nozinho na ponta. As crianças estão aqui na sala. Por isso esse barulho. Então dá um nozinho na ponta. Corta o que sobrar. E nós vamos fechar toda essa lateral, tá? E vai deixar esses dois lados aqui abertos por enquanto. Então vamos lá. Então agora que eu já costurei, né? Toda essa parte aqui, ó. Tá com o finalzinho da linha. Você vai arrematar aqui, tá? Pra não desmanchar a costurinha, tá? É só fazer uma bolinha e colocar a agulha dentro. E a gente já arremata. Faz isso duas vezes pra ficar bem certinho. Então depois de costurado aqui, nós vamos costurar essa parte aqui, tá? Só que hora que chegar aqui no meinho, a gente vai dar um espacinho mais ou menos de um dedo, tá? Então a gente vai costurando. Daí pula esse espacinho de um dedo. Então agora a gente pega a agulha novamente e coloca uma linha maior, mais ou menos uns 25 centímetros, tá? E a gente vai costurar agora a parte de cima. Não esquece de deixar aquele espacinho de um dedo. E esse jeito que eu faço o telito é um pouquinho diferente, ó. Então agora... Eu costurei, costurei. Daí eu vou dar um espacinho maior. E vou espetar de novo, tá? E vou continuar só pra ficar um buraquinho maior, porque é ali que eu vou colocar o palito, tá? Então depois que eu costurei, vai ficar assim. Tá vendo? Só tem um espacinho aqui, um mãozinho maior, que é onde eu vou colocar o palito. Não corta essa linha aqui. Não corta. Deixa ela assim grande. Só tira a agulha que tá na ponta. Aí você vai pegar o seu palito, você vai enfiar aqui dentro, tá? No contrário, o único lado aberto que ficou, você vai colocar o palitinho, tá? E você vai colocar naquele vãozinho maior que a gente deixou. E deixe bem pouco com a ponta, assim, tá? Eu vou cortar essa pontinha. Vai ficar perigoso. Pronto. Então ficou assim, tá? Então a gente enfiou no único lado aberto e ficou essa pontinha aqui. A gente enfiou ela aqui dentro. O que a gente vai fazer agora? Gente, eu não sei se já existiu um método assim, mas eu quis fazer assim que eu achei mais fácil, tá? Essa linha que sobrou, a gente vai pegar, segurar aqui no meio e a gente vai puxar essa linha. Nós vamos puxar a linha e vai franzir no formato da florzinha, desse jeito mesmo, com o tecido no avesso, tá? Daí depois que você puxou essa linha, você vai dar uma volta, vai dar várias voltas, ó. Vai dar várias voltas até acabar a sua linha. Daí com isso você tá prendendo o tecido, tá? Daí o finalzinho ficou uma pontinha. Você vai pegar a cola quente e você vai grudar essa pontinha do tecido. Vai deixar ela assim, ó. Daí você vai pegar e vai mudando. Passa a cola assim, ó, pra grudar a linha do tecido pra não escapar. E é isso. E vai ficar assim, ó. Fica assim. Com a cola em volta da linha. Então, prontinho, ele fica assim, tá? Esse é o método que eu faço, sempre deu certo e eu gosto de fazer geralmente assim, tá? Então, depois que já secou a cola quente, que é super rápido, gente, você vai desvirar o tecido. Tá? Com cuidado. Você vai desvirar o tecido e vai ficar assim. Tá vendo? Ficou super preso embaixo. Daí, agora que você arrumou o tecido bonitinho, você vai pegar o enchimento e vai colocar aqui dentro da sua roupinha. Será que vai dar um voluminho nela. Bom, você vai enchendo. Mais ou menos um dedo abaixo da tulipa. Pra você colocar mais. Até assim você pode ter quantos tulipos você quiser, tá? É um gasto bem baixo. E é muito gostosinho de fazer. Então, fica assim, ó. Tá vendo? E agora a gente vai fechar essa parte de cima. Vou mostrar pra vocês. Então, a gente vai precisar, novamente, com a agulha, colocar a linha. Olha, eu já tô com a agulha aqui, com a linha. Não esqueçam de cortar a pontinha, tá? Porque essa pontinha não pode aparecer. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dobrar agora. Com os dois dedos, você empurra o enchimento pra baixo. Você vai fazer como se fosse assim, ó. Como se fosse fazer uma barrinha. E aí você vai pegar a agulha, você vai colocar por dentro daquele tecido. Em uma das partes, você coloca. E agora você passa pra unir o outro lado. Pra unir um lado no outro, tá? Pega bem a pontinha pra não ficar aparecendo. Eu tô usando a linha branca pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem, tá? Mas é assim, ó. Viu? Unir uma pontinha na outra. E aí a gente já uniu uma parte na outra, tá? Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai virar a telipa assim. A gente vai arrumar essa pontinha aqui e arrumar essa. A gente vai ter que unir essa pontinha nessa pontinha agora aqui no centro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Pega, enfia aqui, ó. Nessa pontinha. Tá vendo? E já vai puxando ela, que ela fecha. Daí você vai na outra ponta, que era do outro lado. E puxa assim. E pronto. E vai unir no meio. E agora você tem que fazer a mesma coisa que a gente fez. Daí passa pelas duas, né? Passa aqui. Enfia a agulha no centro. E finaliza a costurinha, tá? Dá um remate. Esse celular para eu desgravar bem na hora. Então, eu só terminei de dar o pontinho, né? Que eu estava dando. E ficou assim. A gente pode colar uma mini pérola aqui em cima para ficar enfeitando. Então, esse é o resultado da tulipinha, tá? Você pode colocar para enfeitar a sua casa. Dá para ter presente. Então, fica assim, gente. É uma gracinha, tá? E agora, para a gente fazer o buquê, você junta em todos os tulipos que você queria fazer. E a gente vai precisar da fita de cetim agora para fazer um laço. Eu marquei três medidas que a gente vai precisar, tá? 25 centímetros, 12 centímetros e 9. 3 medidas de laço que a gente cortou, 25, 12 e 9. A parte maior, a fita maior, nós vamos fazer um laço, tá? Então, você vai unir uma pontinha na outra com a cola quente, tá? Ou a cola também que você preferir. Pode ser cola fria também, tá? Encolar em silicone. Então, você une uma parte na outra e vai ficar esse redondinho aqui. Você dá um pontinho no meio com a cola. Só para não escapar. Assim. Daí, com a fita de 9 centímetros, a gente vai passá-la aqui no meio para poder formar o laço, tá? Então, você vira do outro lado. Você passa nessa ponta aqui e nessa ponta aqui. E a gente une. Uma ponta na outra. E assim, fechando, a gente forma um laço. Esse laço é bem grande, tá? Daí, aquela pérola que eu tinha dito no início do vídeo, a gente vai colar ela aqui no meio, tá? Com a cola quente mesmo, ó. Coloca um pouco de cola. E cola assim, tá? Daí, essa parte aqui vai ser a que a gente vai fechar no buquê, tá? Então, vamos lá pegar as nossas filipas. Então, com o saquinho plástico, eu abri o saquinho todo. Você vai colocar as suas filipinhas aqui no meio, tá? E se não ela, você vai pegar aquele papel que eu tinha dito para vocês, você vai embrulhar o caule dela, tá? Só para tampar e ficar mais bonitinho, tá? Daí, com um pedaço de fita, um pedaço de fitilho, a gente vai prender, tá? Então, você passa aqui assim na volta. Passa assim na volta, dá um nozinho. Dá um nozinho para ficar bonito. Isso não pode dar desculpa, hein? Porque é super fácil de fazer, tá? Então, ficou assim, preso. Ela ficou presa, então agora a gente vai colocar aqui no meio do saquinho, tá? Daí, a gente vai embrulhar. Igual que o sol faz quando a gente vai cumprir a força, tá? Então, nós vamos embrulhar ela toda. Embrulha até o final, tá? Então, ficou assim, ó. Depois que eu embrulhei ela toda, ficou assim. E o que a gente vai fazer? A gente pega aquela fita de 12 centímetros e a gente vai dar uma volta. E a gente vai colar, tá? É só enrolar aqui e colar por cima. Com a cola quente mesmo. Então, eu colei. Tem essa parte que ficou com a marca, né? Da fita. A gente vai deixar ela para frente. E daí a gente vai vir com o nosso lacinho e vai colar aqui. E tá pronta. Então, vamos colar. Vamos passar cola aqui no laço. Cola bem em cima dessa parte aqui. E toda a divisão, tá? Depois de colar água, esse é o resultado do nosso riquezinho. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um ótimo e feliz dia das mães para todas as mães desse mundo inteiro. Um beijo para vocês.